Fala galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, vim trazer para vocês os melhores descontos, as melhores promoções atualizadas. Chegou uma lista completa agora de novas promoções do site oficial da Adidas. Então se você quer economizar dinheiro na Adidas, você está no vídeo certo. E se você ficar comigo até o final do vídeo, no final desse vídeo, vou te dar um bônus de 4 lojas, 4 sites que estão te dando ótimos cupons e desconto, e promoções e ofertas e cupons bem legais, sites parecidos com a Adidas, que você consegue comprar produtos muito baratos, tá? Então já estou aqui galera, na tela do meu computador, dentro do site oficial da Adidas. Então pra você pegar os descontos atualizados da Adidas, agora né, inclusive estamos no mês de fevereiro de 2023, essa lista de descontos está sempre sendo atualizada, pra quem tem dúvida, sempre chegam novos descontos, até mesmo cupons e desconto às vezes, tá? Então pra você pegar os descontos atualizados da Adidas, você deve estar utilizando o site parceiro da Adidas, que é o Cupom99. Cupom99 é um site de cupons de desconto, ofertas, promoções e descontos, que tem uma parceria com a Adidas. Então como a própria Adidas também tem essa parceria com o Cupom99, você consegue acesso a uma lista completa, com os melhores descontos, as melhores promoções da Adidas pra você. Detalhe galera, eu vou te mostrar como é que você encontra os melhores descontos da Adidas com essa dica de desconto da Adidas pelo Cupom99. Inclusive eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo, o link do cupom, no caso o link dos descontos da Adidas, aqui abaixo na descrição do vídeo, do cupom99, e aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. Quando você clicar nesse link, você vai cair exatamente aqui, nessa lista completa de descontos da Adidas atualizado pra você. Certo galera, que eu desconto os atualizados pra você. Beleza galera? Detalhe, eu recomendo que você não clique ainda. Não clica nesse link ainda, tá galera? Não clica. Primeiro eu vou te mostrar como é que você pega os melhores descontos, tá? Então tô aqui no Cupom99, nessa lista completa de descontos da Adidas. Pra quem tem dúvida galera, todas as semanas, ou basicamente a cada metade do mês, ou todos os meses, essa lista de ofertas, de descontos da Adidas é atualizada, então está sempre sendo atualizada essa lista. Você sempre consegue acesso a novas promoções, novas ofertas, enfim. Tem uma promoção agora galera, com até 60% de desconto em produtos de Outlet, tá? Se eu clicar em ativar oferta, vou ser redirecionado pro site da Adidas. Eu consigo ótimos descontos em diversas categorias de produtos, tá galera? Por conta do carnaval também, tá? Por conta do carnaval também conseguimos ótimos descontos, tá? Olha só galera, que bacana, beleza? Olha só, tem aqui, olha, deixa eu te mostrar aqui, por exemplo, um desconto bacana. Um desconto legal, vamos pegar um desconto bem alto aqui, ó. Esse tênis aqui, por exemplo, tá com 30% de desconto, tá? De 999 por 699 reais, tá galera? Olha o descontão, 30% de desconto. E tem vários produtos aqui na promoção pra você tá comprando. Olha essa camisa aqui, ó, da Adidas. Olha que camisa linda, de 129,99 por 99,99. Então são várias promoções bem legais. Você consegue acesso a essa promoção que veio ontem, galera, uma nova promoção da Adidas. Que você ganha 20% de desconto adicional nos produtos de Outlet. Você compra um produto de Outlet na promoção com no máximo até 60% de desconto. Quando você adicionar esse produto no teu carrinho, você vai ganhar mais 20% de desconto aplicado no carrinho. Mais um desconto aplicado ao produto. Veja, vou clicar aqui em ativar oferta, tá? Ó, vou ser redirecionado pra Adidas. Então tá aqui a promoção do Carnaval Adidas. Ó, você ganha tudo aqui com no máximo até 60% de desconto. E você ganha nas compras acima de 219,99, um desconto ainda de 20% de desconto extra, tá? Então, vou comprar aqui, por exemplo, esse tênis. Esse tênis aqui, galera, custa 449,99. Com o desconto aplicado aqui da promoção, 349 reais, tá? Eu posso adicionar aqui ali no carrinho, tá? Vou adicionar no carrinho aqui o tênis verde carrinho. E se eu adicionar no carrinho, eu vou ganhar mais um desconto extra, galera. 20% de desconto extra, tá vendo? Ó, ganhei o desconto de Outlet, que já são no máximo 60% de desconto. Ó, 100 reais de desconto. Mais os 20% de desconto, porque eu comprei uma compra acima de 200 e... Deixa eu ver aqui, ó. 219,99, tá, galera? Então, mais... Aqui, ó, menos 20% de desconto. Menos 70 reais. Mais, então, um produto que custa aqui, olha, galera, 349,99 ficou por 279,99. Esse desconto, galera, assim, na minha opinião, um dos melhores descontos da Adidas até o momento, tá? Muito bacana, galera, esse desconto aplicado no produto. Sério, tá um desconto muito bacana. Tô gostando bastante dessa promoção da Adidas. Sendo que você tem acesso a outras promoções aqui no site também, tá? Então, eu vou te mostrar agora uns sites bônus que também estão te dando descontos, cupons, enfim, vários descontos legais. Eu vou deixar todos os links desses sites bônus aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado, beleza, galera? Então, primeiro site é o site da Nike, cupons 99, eu tenho uma parceria com a Nike. Então, você consegue os melhores descontos, as melhores promoções, as melhores ofertas da Nike em pareceria com o cupons 99, né? O cupons 99 tem essa parceria com a Nike. Você consegue até 60% de desconto em produtos selecionados. Tem um desconto muito top de 64% na marca Jordan, até 64% de desconto muito top. Próxima loja bônus é a loja da Netshoes. O cupons 99 tem uma parceria com a Netshoes. Você consegue agora em 2023, mês de fevereiro, 2023, até 80% de desconto em produtos selecionados. Olha que bacana, tá, galera? Tem aqui alguns outros cupons que você pode pegar de 20%. Tem descontos aqui também, galera, olha só. Olha, em camisas de time nacionais, até 77% de desconto, 80% de desconto em tênis selecionados. Olha que bacana. Próximo site bônus é o site do FUTFANATICS, cupons 99, tem essa parceria com o FUTFANATICS, que é um site muito parecido com Adidas, com Nike, com Netshoes. Você compra tênis, produtos esportivos, mais barato camiseta, chuteira, tênis de futsal, produtos esportivos, bola de futebol, tá? Então você consegue um desconto de até 80% na seleção de produtos da FUTFANATICS. E um cupom de 10% em todo o site da FUTFANATICS, tá, galera? Muito bacana esse desconto aqui da FUTFANATICS. Muito top mesmo, tá, galera? Muito top mesmo. Tem também, galera, aqui o site parceiro do cupom 99, é o site da CENTAURO. O cupom 99 tem uma parceria com a CENTAURO. CENTAURO você também compra. É, produtos esportivos mais barato, tem até mesmo suplementação, produtos de academia, tênis esportivos, chuteira, então, até 90% de desconto em produtos de outilete, tá? Ó, 25% em vestuário de futebol no cupom, 20% no cupom de suplemento, 20% em acessórios de treino. É muito desconto, tá, galera? Então, todas essas lojas, esses sites bônus que eu te passei agora, o link está aqui abaixo, tá? No primeiro link do comentário fixado, esses sites bônus. Vou deixar pra vocês na descrição do vídeo aqui também, os grupos de WhatsApp e Telegram do cupom 99. Cupom 99, pessoal, um site de cupom, desconto, ofertas, promoções, descontos, que tem parceria com várias lojas da internet. Já são quase mil lojas cadastradas no cupom 99. Então, você consegue desconto pra diversos tipos de lojas, tá, galera? Muito, muito bacana mesmo, tá? E se você entrar nesses grupos de WhatsApp e Telegram do cupom 99 pelo link da descrição, você vai ter acesso diariamente, no caso, diariamente são publicados nesses grupos os melhores cupons, os melhores descontos, as melhores promoções da internet, tanto pra esses sites que eu te mostrei aqui, como também para outras lojas da internet, tá? De segunda a sexta-feira você tem acesso aos melhores cupons, os melhores descontos, melhores ofertas, as melhores promoções da internet em várias lojas online, parceiras do cupom 99, tá? Então, tudo que você precisa, descontos da Adidas na descrição do vídeo, grupos de WhatsApp e Telegram na descrição do vídeo, sites bônus no link do comentário fixado, beleza? Então, é basicamente esse aqui é o vídeo, espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, isso vai estar ajudando bastante. qualquer dúvida relacionada ao vídeo, qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui abaixo nos comentários, vou estar te respondendo na medida do possível, enquanto eu tiver um tempinho. Então, dá um likezão, se inscreve no canal, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo. Valeu e... Tamo junto! Tamo junto!